Durante a tarde dessa quarta-feira, um cidadão procurou aqui a delegacia de Plantão Zona Sul informando que na última segunda-feira teve dois aparelhos celulares roubados durante um assalto em Ponta Negra, Zona Sul de Natal. O cidadão veio aqui e procurou a autoridade policial no intuito de localizar um desses aparelhos que estava sendo rastreado no bairro Cidade da Esperança, na Zona Oeste aqui de Natal. Essa viatura da Força Tática do 9º Batalhão se encontrava aqui na DP realizando a entrega de um veículo roubado quando o cidadão procurou os policiais informando que estava rastreando o celular. A partir daí, os militares caíram em campo e conseguiram recuperar, após várias horas de buscas, recuperar o aparelho celular do cidadão trabalhador. Estava com o menor. Ele disse que comprou esse aparelho de outro adolescente no bairro Planalto, na Zona Oeste aqui da capital. Os policiais também se deslocaram até o Planalto para tentar encontrar essa pessoa que teria vendido o celular. Foi aí que outro menor acabou sendo apreendido e foi reconhecido aqui pela vítima como sendo um dos autores do roubo que aconteceu na segunda-feira. A ocorrência terminou assim. O celular recuperado, o menor que comprou o aparelho vai responder por ato infracional análogo à receptação. O autor do assalto será ouvido pelo delegado, em seguida liberado. A gente conversou com a vítima que deu detalhes sobre a ação e agradeceu a Força Tática do 9º Batalhão. Tentando localizar, fazendo o procedimento correto, que seria toda a burocracia, abrir B.O., depois procurar uma viatura da Polícia Militar para se dirigir até o local onde o meu celular estava sendo rastreado. E hoje, agradeço, consegui recuperar o celular e conseguir apreender o pessoal que fez o roubo no dia 17. O pessoal da Força Tática do 9º Batalhão conseguiu aí recuperar o seu aparelho. Um não foi encontrado, mas pelo menos aí um prejuízo a menos. Exatamente. Eram dois celulares, um iPhone 6 e um 7. Um foi recuperado, que era o que estava sendo localizado, e o outro está como apagado. Não pertencia a ele lá, né? Não, a ele não. Não pode dizer de novo, assim. Como é que vocês abordaram a vítima? Ela estava saindo lá daqueles restaurantes? Estava no carro, assim. Aí chegaram e levaram dois celulares? Não, sei. Na primeira vez? É, a única que eu mandei a declarar para mim. Vai deixar essa vida? Se Deus quiser.